Vê se cumpram bem essa missão. Prendam-me esses escuduristas marginais. Porquê que esses escotas perseguem tantos escuduristas e pensam que somos marginais? Porquê? O sofrimento e a causa fizeram de mim um talentoso muito rico. Diz-me quanto queres para me deixares em paz, senhor comandante. Nossos escuduristas é como se fossem ronquistas, porque nós pintamos o cabelo, usamos brinco, metemos saia, aqueles vestidos das nossas damas. Eles pensam que nós somos bandidos. Já viste como passarem uma voz sem asas? Eu dedico a minha vida toda para o futuro. DJ, você não está bem numa, me deixa o que é nesse mal. Olha, o futuro tem uma longa história para procurar. É preciso trabalho, sacrifício, disciplina para te tornares numa lenda. Ok, brobojo? Não existe esgoto onde qualquer rato venha a se escapar da minha caçada. Não esqueças, que eu sou zumbi... Que eu sou zumbi... Que eu sou zumbi... Que eu sou zumbi que eu sou zumbi... Mucanduai! Estamos a trabalhar! Ai, meu...